E aí pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje vamos ter a música do Jorge Versilho O nome da música é Fidal Feliz. Vamos lá! E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal